Argolão, comércio de veículos, eles comercializam carros batidos. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, carro batido. Ninguém quer que ninguém bata o carro em lugar nenhum, em hipótese alguma. Mas, infelizmente, isso acontece. Tem alguém que comercializa estes veículos, que é o caso do Argolão. Aliás, neste mês, você precisa comprar quantos veículos? Preciso comprar aproximadamente 60 veículos. Entre carros, caminhões? Picapes, peruas, gombia, enfim. O que você tiver de carro batido, ligue para nós, nós compramos, pagamos o melhor preço, avaliamos o local, retiramos. E o mais importante, emitimos nota fiscal. Ótimo. Seguradora, locadora, pessoa física, quem tiver um carro batido pode trazer o que vocês compram. Pode trazer. Se você sabe de alguma pessoa que tem um carro batido, me ligue que eu faço a melhor avaliação do mercado. Olha aí que beleza. Ele está garantindo para você a melhor avaliação do mercado, então vale a pena, porque muitas vezes até não dá nem mais para fazer nada, né, com o carro. Tem que aproveitar as peças, mas aí a pessoa tem que comprar o carro inteirinho e aí sim ele aproveita as peças se quiser. Exato. Não é isso? Quando for comprar, no caso aqui do Argolão Comércio de Veículos. E aquela história, como é que é o slogan de vocês? Bateu, capotou? Bateu, capotou, o Argolão comprou. Aí, paga um preço bom, conforme o próprio Américo está comentando aqui com a gente. Vou te dar a dica do endereço, horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as seis da tarde, sábado das oito até a uma hora da tarde. O endereço aqui, qual que é? Rua 21 de Abril, 1077, no Brás. Fica no Brás, o telefone. 291-99-09. Vou repetir, o telefone, 291-99-09. Argolão Comércio de Veículos, você já sabe, precisando comprar ou vender, vocês estão aqui à disposição. Façam-nos uma consulta e olha, a maior segurança da empresa, emissão da nota pistão. De novo o telefone, 291-99-09. Argolão Comércio de Veículos.